Olá, eu sou o Fabrício Braz aqui do Memória de Locadora e hoje eu vou fazer um react de jogos que vão sair em 2023 ou para frente para a Mega Drive. Sim, jogos novos, feitos pela comunidade, feitos pela galera que entende de jogo saindo para a Mega Drive. Eu estou bem surpreso de ver isso aqui, entendeu? Eu não assisti o vídeo ainda como o outro que eu fiz, mas eram jogos cancelados e eu só percebi na metade do vídeo. Mas para isso, vamos nessa, vamos lá. Deixa eu soltar o play aqui. Life of Mars. Ele tem uma cara de Halo. O personagem lembra muito o Halo. Eu jogaria, e eu vou dizer o porquê. Porque ele é tipo um contra, só que um pouco mais lento. Eu gosto de jogos assim, tipo Alien 3, que você pode atirar para todas as direções, mas sem ser um bullet hell, sem ser bala para todo lado direto. Lembrou também aquele Blackthorn, né, do Tempo Aspera Nintendo, Tempo Aspera CD. Corby Jungle. É o que? É um Metroid sem armadura? Olha a prova de roupa. Aí sim é um Metroid. Eu não gosto de jogos com sprites muito grandes como esse. Eu prefiro jogos com sprites menores, mas... Talvez jogaria, mas não é algo que eu digo, puxa, com certeza jogaria, que jogo legal. Ninja Baseball Batman. É um port. Então, se ele é um port, é um jogo que já existe. Os gráficos estão bem feitos, né? Um beat'n'up, pelo que eu tô vendo aqui. Tá, não sei. Não existiria vantagem de jogar um jogo assim hoje em dia. Acho que fica mais pela questão da programação mesmo. Será que? Na verdade, é um jogo ruim. 王unatic fighters. Porra. Personagens 3Ds pré-renderizados. Sempre tem movimentação estranha. É o que? A imitação de Killing Stinkett só que ruim? Não tô dizendo que o jogo é ruim, claro. O cara, pra fazer isso aí, tem que manjar muito. Mas eu não gostei. Não é algo que eu jogaria. Eu já não sou muito fã de jogo de luta que não tem a barra de especial. Esse tem barra de especial, por sinal. Você é confortável Ah cara, eu jogaria com certeza Eu adorava esse jogo no Nintendinho No caso meu né No Turbo Game ou no Dynavision Que o meu irmãozinho tinha Que vinha 40 mil milhões de jogos E tinha esse aí Eu acho que eu tenho ele aqui no meu sub Se eu não me engano eu tenho esse jogo aqui Nesse portátil aqui A versão de Nintendinho Claro, não é tão bonitinha pra essa versão Do Mega Drive Creep of Dracula Até agora não diz muito sobre o jogo Ah, mas se foi estilo Visão de corredor eu gosto desse tipo de jogo Olha que bem feita a animação Jogava com certeza Parece ter coisa pra caramba Pra fazer, só por esse mapinha aí Dino Fighters Dino Fighters eu já mostrei no vídeo No short aqui que eu postei no Youtube E eu achei incrível a animação E o estilo de jogo desse game Chamado Dino Fighters Eu acho ele uma das Se tiver melhor que isso eu vou dizer Mas pra mim ele é o auge Desses jogos novos que vão sair pra Mega Drive Pelo menos os que eu vi até agora Olha que massa Olha que massa cara Os personagens carismáticos O cenário bem feito Ataques especiais Muito bom Mega Slow Molly Ele tem uma cara muito de De jogo Um puzzle né cara Um puzzle pra passar de fase na verdade Você tem que saber como passar da fase Usando as mecânicas do próprio cenário Eu jogaria Eu sou fã de jogos de puzzle assim Uns gráficos que tem um cenário assim Eu tava jogando, tô jogando Celeste E ele tem assim cenários desse tipo Avoado Eu sei o que dizer desse game Eu não... É um jogo de nave genérico Que pra mim não... não traz muito Caramba como eu vou jogar Não, é só mais um joguinho de nave Qualquer com pontuação Acho que é algo bem simples Mas mostra que dá pra fazer Jogos né de todos os tipos Eu não sei, não jogaria eu achei feio Phantom Gear Eu também já dei uma olhada nesse game Antes eu já tinha visto E eu achei ele incrível Ele me lembrou muito Jogos como... Monster Hunter não cara Como é aquele que... O Turma da Mônica No Castelo do Dragão é Braceado Monster Boy Lembra muito Ele é cheio de mecânica E eu não sei dizer Mas ele... Se isso for um Metroidvania Cara, puta que pariu Incrível Porque tem muito cara Mega Atlas Aquele velho joguinho Que você vai botar nas tampinhas e... Vai mudando É... Ok qualquer coisa É um jogo que eu não jogaria Porque... É um jogo de tabuleiro Pra mim chato Entendeu? Não que eu não gosto de jogo de tabuleiro Eu até gosto Mas... Esse aí pra mim é chato Tá até gostando muito né? Nesse vídeo Pelo amor de Deus Letal Wendy Olha... A noiva fatal aí Postei do gráfico Ele lembra muito o game True Lies Que saiu... Caraca que... Que personagem interessante esse inimigo Ele lembra muito aquele jogo True Lies Que saiu pra Super Nintendo e Mega Drive O estilo de câmera é esse mesmo aí Só que ele parece bem melhor É... 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 Olha que massa Esse... Esse é um bullet hell de respeito Viu? Eu tava falando bullet hell é isso É arma, bala pra todo lado Olha o personagem se movimentando Que massa cara Esse jogo tá muito bem feito Câmera lenta? Me enganou Com certeza eu jogaria Black Jail e Rainbow Ah... Esse aqui tem a mulher do chicote também? Caraca... Muito massa Olha os sprites pequenininhos Como fica muito mais bonito Olha aí Que coisa Parece um Castlevania cara Eu jogaria isso Com certeza Eu quero jogar isso Será que isso vai sair mesmo? Uou... Olha que coisa... Olha que jogo bonito macho Os sprites não precisam ser grandes É bem pequenininho E você veja o cenário completo Tá muito bem feito Mais um jogo de nave Virena Genesis Metal Fury Como todo jogo de nave Ele não tem nada que se destaca ainda Pra mim Pra mim é mais do mesmo Escudo Naves guias que ajudam você Tiros Chefes muito bem feitos Isso mudou um pouco a minha perspectiva Olha que chefe bem feito Que... Sprite lindo True Galactic Mission Hum... Nada demais Tem um personagemzinho no visual ali Que eu achei interessante No canto superior esquerdo Mas assim Nada demais Tem um parallaxzinho legal Rolando atrás No plano de fundo Parallax é quando As camadas de tela vão se movimentando Em... Em... Em diferentes... É... Camadas né? Ah cara Esse jogo é muito ruim de James É um port De um jogo de arcade Esse jogo é muito divertido Eu peguei ele pra jogar Com meu cunhado E um amigo Meu irmão a gente ficou horas Jogando a cor desse jogo Ele é divertido demais Meu irmão E eu sou que saiu a versão agora No Game Pass Ele é refeito Todo... Com gráficos melhores Mas esse jogo é muito bom Esse jogo vale a pena Eu jogaria ele no Mega Drive E tá muito bem feito o port No Game Pass Fred Edge Controlei Esse aí eu achei feio pra car... Não é que é feio Eu não gosto de personagens escrotos assim Olha... Sonic o cara? Não sei... Tem uma movimentação que eu não gostei Eu não jogaria Eu não... A temática em si não me pegou Esse negócio da pedra que cai nos outros personagens É legal Mas eu acho que eu não jogaria Você joga cooperativo? Dá pra jogar de dois É muito bem feita a movimentação Esse aí eu não posso negar Hankum Fantasy of Dream Jogava Esse jogo já me pegou Eu gosto de tipo de jogo de plataforma assim Gráficoszinhos Sprites pequenos Como eu já venho falando aqui Desde sempre Eu jogaria com certeza Temática fantasmagólica Acho que ele é um vampirozinho, né? Tem até um... Uma fadinha que segue ele É uma... Na vida Na vida Tem um End Eu acho que tá pouco portado ZPF Muito bom É um jogo de nave, né? Mas olha... Ô caramba Que gráficos bonitos Pô, né? É como um troubleshotos Que eu mostrei no vídeo passado Aquele que é duas mulheres atirando Mas olha os gráficos desse jogo, mano O cara tá inspiradíssimo Esse é jogaria com certeza Faz tempo que eu não jogo um bom jogo de nave Kunio no Netsu Skull Fighters Jogo de luta Jogo de luta Ah, cara Jogo com muito personagens Os sprites também O que eu gosto Com Mega Drive Olha que... Porra Esse aí tá... De luta Ele tá competindo com o Gino Fighters, né? Putz... Olha que bem feito Olha um bobo Pera aí O Kunio? É do Kunio Kun? Um dos jogos de luta De... Briga de rua Darkstalkers É um port Né? Do jogo Darkstalkers Vampire Salvia Tá bem quebrado Bem quebrado mesmo O cenário lá atrás Tá inexpressivo Mas eu acho que ainda tá bem No começo do port As cores também tão estranhíssimas Mas eu acredito que tá bem No começo E movimentação tá lenta Claro que é que eu quero Pra um jogo desse, né? Mas eu acredito que pode mudar Pode vir muita coisa boa Pelo que eu vi aí Desses jogos Porra, Gun Slug Esse é até pequeno demais O sprite Mas ele parece aquele Broforce, cara Com certeza é inspirado em Broforce, velho Isso aí Quem viu Broforce Que joga com uns brucotouros Dos anos 90 Tipo Jack Nowles Rambo Blade Neo do Matrix Olha que joguinho Massa, cara Não precisa ser A tela toda Pra ficar bonito Poxa Gostei Biowayville Resident Evil 1 Olha que massa Esse Resident 1 Isométrico Cara Olha aí Olha os cenários Estão muito bem feitos Essas pixel artes A mansão Olha o menu Que coisa bonito Lively Porra Esse é um que eu jogaria Muito, cara Poxa 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 Eu quero jogar muito isso E dá pra jogar com a Jill Também Eu já vi cenas com ela Aster Bros Algo desconhecido Algo desconhecido Pra mim Um rato Um rato O cenário tá bem legal A movimentação do personagem Só tem essa habilidade de tiro Poxa Será que o Metroidvania Que ali em cima é um mapa Que ali em cima é um mapa Ah Pelo visto não é não R Buster Cara Olha isso ai Que legal Ele me lembra aqueles jogos Bangai 1 Que você é um robozinho Num cenário E você só tem um cenário mesmo Pra lutar contra os inimigos Que vão vindo Estilo Horda Tem um futuro Tem algo ai Se ele pegar mais tiros Ou coisa do tipo Ele é bem parecido com esse boneco Top Air Project Deve ser um projeto Estilo Top Gear A música diz tudo né Tá Também não tem nada aqui Só pista reta Não dá pra saber muita coisa Que o cara fez não Tentou Tá tentando ai Fazer algo legal Algo divertido Pelo visto Algo diferente Poderia dizer assim Mas também não dá pra saber nada ai É só a música rodando Porra Um Port Cadillacs e dinossauros Pra Mega Drive Ai sim viu Olha que massa Esse BDNUP Tá muito parecido com o original Claro tem suas limitações Vai se jogando muito bom Cadillacs e dinossauros E ter um Port Pra Mega Drive É incrível cara Que bom que a galera pensa nisso né Que bom que a galera Não quer fazer só jogo novo Trazer também coisas De outros videogames Pra Mega Drive Metroid Plus? É um Port? Olha que massa É um Metroid O cenário tá massa O cenário tá melhor do que o do Nintendinho O Sprite é que tá da Samus antiga A da Samus do Nintendinho né Também não tem nada Só tem essa parte ai É rodando Santa Claus Eu nem tô dizendo mais se eu jogaria ou não Mas com certeza eu não jogaria Eu odeio o jogo de Papai Noel Eu tenho um trauma com um do Super Nintendo Que você tinha que ficar pegando uns presentes É um jogo velho que quase que a gente Trocou numa feira que tinha aqui Que trocava fita de videogame Mas que a gente não consegue se desfazer daquela porcaria Isso nem era meu Era amigo meu que tinha o Super Nintendo Eu nunca tive o Super Nintendo Quando pequeno não Só vim ter o Super Nintendo Depois de velho Heroes of Lodge É um Port? Eu não conheço Heroes of Lodge Loot né De lutar Não de lutar De pegar itens Heroes of Lodge Não conheço o jogo original Mas legalzinho Dá pra jogar um Dungeon Crawler Interessante Eu gostei da simplicidade do personagem Zabu Mais um beat Cara Olha esse beat'n up Eu fico inacreditável Como se o Mega Drive Rodando esse tipo de cores Esse tipo de Sprite E tá muito bonitinho Cara Os cabeçudinhos aí Olha Muito bem feito Eu realmente fico impressionado O Mega Drive rodar Esse Sprite aí Eu achei Comparado àquele jogo lá O Scott Pilgrim Cololoco É um joguinho bem simples Na verdade Parece ser interessante Mas não traz muito Do gráfico Que o Mega Drive pode ter Mas eu acho que essa Realmente talvez Fosse a intenção Da pessoa Por trás Olha Aí tá mais Bem feito Olha a impressão minha Então você pode mudar os gráficos Foi isso que é interessante É E acabou Voltamos aqui ao começo Bem O que você achou Desses jogos Que estão saindo pra Mega Drive Essa levada de jogos novos Tem o Dino Fighters Que me chamou muito a atenção Aquele do Kunio O Skull Fighters E o Resident Evil Que Porra Resident Evil Muito bom Ah Também aquele do cara da espada A mulher do chicote Que lembra muito Castlevania Ele também é um jogo O que me chamou bastante a atenção Aqui Tem jogos aqui que sim Eu jogaria Tem jogos que Passaria direto pra mim Mas Eu acho que eu acabaria jogando todos no final Você gostou desse tipo de vídeo Onde eu reajo Sobre outros vídeos Hacking rooms Posso fazer outras coisas Também Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Não se esquece de se inscrever Comenta aqui embaixo Se algum desses jogos Você já jogou Já viu Ou pretende jogar Eu quero muito saber a sua opinião Relacionada a isso Beleza? Eu espero vocês num próximo vídeo Fiquem com Deus E até realmente o próximo vídeo Valeu pessoal